é o Amarelo O que é ele, o que é que ele quer? O que é ele, o que é ele? O que é ele, o que é ele? Não, 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 não. Não, não, não. Ah, ok. Não pegueu, não pegueu. 390 mil de pau. Ari, uai! O que é aquele? O que é aquele? Onde é aquele? Onde é aquele? Os números melhor é ele. Onde é aquele? Oh meu Deus, pera aí que eu vou pro 333 rapido. Eu vou pro 333 rapido. Tráfico de... O Darksteel e cinco...